Olá, gostaria de falar com você, gestor de escola do SENAI. Sabemos que seus desafios para levar formação profissional de qualidade e que tragam ganhos de produtividade e empregabilidade são imensos. Mas também sabemos que as melhores soluções estão com você, com sua equipe e com a rede de mais de 300 gestores presentes em todo o Brasil. Reconhecer essas iniciativas e compartilhá-las com todo o Brasil é o objetivo do edital de boas práticas do SENAI. Por meio desse edital, vamos reconhecer nacionalmente as práticas que tragam ganhos de eficiência e qualidade na gestão das escolas do SENAI. E para este ano, as 30 melhores iniciativas serão reconhecidas nacionalmente e seus gestores terão como prêmio uma visita técnica a uma escola modelo no Brasil. As inscrições vão até o dia 20 de maio. Então, motive sua equipe, inscreva suas iniciativas no edital e mostre que a sua escola é uma referência nacional na formação profissional para a indústria e para a sociedade brasileira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho